Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos com o segundo jogo na telinha, Focus contra Fly 100% na Loser's Bracket da nossa querida W3 Champions Season 11. Orc contra Orc para todos vocês. E o Átila mandou aí no chat o que o peão Orc falou no primeiro dia de trabalho. Prontos para trabalhar! Os trocadilhos, né? Trocadalho! Focus e Fly novamente. Opa! Fly trouxe! Trouxe! Trouxe o lendário! O grande! O poderoso Blade Master! Temos aí variações nessa matchup. Só piada selecionada? Exatamente, cara. Os caras hoje estão nas piadaças! Piadeiro! Vamos ver! Fly tem potencial de crescer com esse Blade Master. Já tirou uma Ciclet por ali. O melhor item possível para um Blade Master é Ciclet nesse early game. Depois, conforme o tempo for passando, é uma Claus of Attack. Mas, por enquanto, uma Ciclet é deliciosa. Tanto que ele compra mais uma Ciclet ali no Shopping. O Mercador Goblin está ali pronto para puxar uma Ciclet para um Blade Master. Qual vai ser o próximo item? De lado, 2 Ring. Ele já está com 10 de Armor aos 3 minutos do jogo. Já tem 10 de Armor, enquanto o Blade Master tirou o item. O item que vocês querem ver! Blade Master começa com 5, 6, 7, 8, 9 pontos de dano. Enquanto o Focus já tem 10 de Armadura com o Farsir. É, amigos! O começo é promissor aqui, hein? O começo é muito promissor. Blade Master. Já vai aceitando os primeiros críticos. Manto de inteligência. Vai funcionar muito bem. Manto de inteligência é bom para o segundo, para o segundo herói. Provavelmente vai ser Shadowhunter. Shadowhunter é o melhor companheiro de Blade Master. Enquanto o Focus pode ir para a Tauren. Vamos ver qual vai ser a continuidade. Essa matchup em específico, quando acontece o Farsir primeiro herói. Contra Blade Master primeiro herói. Normalmente aparece os 4 heróis do jogo. Os 4 heróis dos Orcs. Aqui. E veremos. Oh, Dust. Fly. 100% agressivo. Ele está indo para cima desse Farsir. Farsir força o teleporte. Nem mesmo 10 de Armadura aguenta crítico desse jeito. Crítico. Dói. E Crítico. Pode matar até mesmo o garoto mais Tunker. Fly já consegue forçar o primeiro teleporte. Focus. E a Tier 2 está chegando para os dois jogadores. E a Tier 2 está chegando para os dois jogadores. Mas e se empatar o jogo aí, chat? O que acontece? Orc ganha ou Orc perde? Se empatar, empatou, né? Focus espera um tempo. Ele não sai direto da base. Ele, quando teleportou, esperou recuperar um pouco de vida para daí sair. Para não correr o risco de um Blade Master macetar ele de volta, como é o caso que pode acontecer. Shadowhunter dos dois lados. Não vai ser Farsir Tauren. Vai ser Farsir Headhunter e Shadowhunter contra Blade Master, Shadowhunter e possivelmente Brunches com Xamã. Agora, talvez o interesse do Fly seja rodar com esse Blade Master e neutralizar o máximo de farm que ele conseguir com Blade Master enquanto Shadowhunter pega o Level 3 As BAB estão sem atendimento. Enquanto o Focus já sai de Rex, sai de Rex por aqui pra neutralizar, Rex com Tera demais Blade Master, ele tá indo exatamente onde o Fly tá fazendo o campo, Fly abandona o campo pra não sofrer tanto represália pelo Focus. Querendo jogar 100% agressivo, encontra aí os restos desse campo, não tá deixando o Fly farmar sozinho com esse Shadow Hunter, não consegue roubar Focus, quer dizer, o Fly não conseguiu roubar, fica só ali zoneando, só trabalhando com a visão, só importunando com esse Blade Master. Enquanto isso, Shadow Hunter do outro lado, já conseguiu pegar o level 2. Tá cruzando o mapa, Fly sabe que o Focus tá contornando por aqui, já volta. Não quer se expor ao perigo. O Shadow Hunter do Focus ainda está no level 1, ele quer muito brigar, ele quer muito, muito brigar. Não quer deixar o Fly pegar o level 3 do Shadow Hunter de jeito algum. Fly tá indo T3, pode ser Xamã de Bloodlust, Xamã de Bloodlust, vai deixar esse Blade Master monstruoso. Eu vi hoje, inclusive, eu acho que a matchup foi justamente essa, Focus contra a Fly. E a ideia do Fly é justamente pegar o Blade Master, focar em cima dos heróis, ter um Blade Master monstro pronto pra neutralizar tudo que tem pela frente. Olha, ele tá sendo revelado, ele foi revelado pela Dust, ele tá invisível, mas não tão invisível assim, toma Rex. E aí o item vai ficar para o Garoto Focus, garantido o item aí pelo jogador coreano. Alquimista terceiro herói, haste bomb, tá indo pra cima, aqui, tá indo pra cima, agora. Tá indo pra cima do Fly 100% que tá fazendo o campo do outro lado, não consegue pegar o level 3. O Blade Master tá nas costas, fatiando o troll perdidaço. Vai tomar, vai tomar invertida, toma a redinha, toma o ass de bomba, ele tá tomando muito dano, toma mais um Rex. Vai tentando manter o Garoto Salvo, só que ele tá preso, ele vai conseguir sair, ele sai com 40 pontos de vida. E sai voando o Garoto. Mas agora é um grande problema, porque ele tá com a vida baixa, Shadow Hunter não está no level 3, tá tendo muita dificuldade, ele abre scroll. Scroll pra aumentar o dano de todo mundo, o Alquimista tá fora de posição, quem sabe ele consiga fazer a eliminação. Focus tá com o Alquimista muito longe de si, acaba perdendo o primeiro abate de herói por aqui. Mas o Blade Master tá com muita pouca vida, consegue pegar o level 3 no último segundo. O Blade Master recupera a vida graças ao Garoto Shadow Hunter. Vai tentar libertar, liberte-se! Todo não consegue sobreviver, não consegue eliminar ninguém, mastigando. E Fly segura esse push, segura esse ataque e vai tentar forçar pra cima do próprio Farsir. Tudo desaba de uma só vez para o coreano. Perde Farsir, perde Alquimista e lá vem o Blade Master novamente. Cercado esse Shadow Hunter. Ainda tem uma poção, mas por quanto tempo nem quis utilizar a poção. Simplesmente mandou GG e fica 1 a 1 nesta série por aqui. Blade Master do Fly é perigosíssimo, cara. Perigosíssimo, mesmo o Focus trabalhando muito. Pra neutralizar o Blade Master, o Fly conseguiu manter ele vivo. Level 3 do Shadow Hunter no meio da batalha foi essencial. Porque foi ele que curou bastante o Blade Master e deixou ele pronto de volta pra batalha. Outro erro foi o posicionamento do Alquimista. O Alquimista foi lá longe e simplesmente só abraçou o perigo e o Fly finalizou. E é isso, amigos. Teremos o terceiro mapa dessa série em breve pra vocês.